Só que o questionamento que eu quero levantar é o seguinte, eu entendo o cheater sofrer em hate, é totalmente ok, eu não sou nenhuma vítima aqui, eu cheito num jogo online, eu não me acho bom por isso, eu só tô atrás de diversão e acabo estragando a diversão de 5 outras pessoas no outro time. Tá, você quer diversão, certo? E você acaba com a diversão de 5, só pela matemática básica, básica, você tá sendo um completo. Team, da mesma forma que olha o questionamento aí, completem, completem nos comentários, por favor. E um Smurf faz, existem canais que cresceram no YouTube com base no deixei fazer 14 rounds e depois virei, e esses canais não sofrem hate. Da mesma forma que o seu oponente, quando você entra numa partida de CSGO, ele quer jogar contra alguém sem auxílio de mira, sem auxílio visual, ele quer jogar com alguém do nível dele, ele quer jogar com alguém com a patente dele no máximo um pouco acima. Ele não quer jogar contra um global no prata. Claro. Da mesma forma que um hack estraga o jogo, um Smurf estraga o jogo também. Não, 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 Tex, não, Tex, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Smurf estraga o jogo sim, mas não por prazer. Não por prazer. Certo? Antes de começar esse vídeo aqui, eu vou fazer o seguinte, rapaziada, se a gente bater uma meta top de like aí, coisa de 200 likes em 24 horas, eu vou sortear essa Fockeo Glock Gama Doppler, beleza rapaziada? Então pra você participar, é só você deixar o like aí no início do vídeo, se inscrever no canal e você já vai estar participando. Lembrando, você tem que comentar um número de 1 a 200, assistir esse vídeo até o final e comentar algo relacionado ao vídeo e você já vai participar. Fechou? Bora lá. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo bem interessante aqui pros senhores, que vai ser um vídeo comentando um pouco sobre a minha opinião sobre a comunidade hacker do CSGO, beleza galera? Eu vou passar pra vocês um bom conhecimento, que eu fiz uma pesquisa sobre relacionada e minha pequena, humilde e simples opinião sobre a grande comunidade aí de cheaters dentro do CSGO, galera. Eu vou falar muito mesmo, então véi, assiste esse vídeo até o final, deixa o like aí pra tá fortalecendo, beleza? Tô curtindo bastante o feedback que os senhores vêm trazendo aqui pro DNX, beleza rapaziada? Vocês estão curtindo bastante o tipo de conteúdo que eu estou trazendo aqui no canal. Eu fico muito contente porque essa é a meta, né rapaziada? Trazer um conteúdo legal pros senhores. E também agradecer pra vocês que estão deixando o like, que estão se inscrevendo aí no canal. A gente bateu 23 mil inscritos e 900. Tá faltando pouquíssimo pra gente bater 24k. Se o senhor puder se inscrever aí no canal, se você for novo aqui, né? Claro, seja bem-vindo, se inscreve aí no canal pra fortalecer. Deixa o like, tá rapaziada? O like é muito importante. Você que é novo, você que é velho, deixa o like pra fortalecer que vai ajudar bastante aqui o DNX CSGO, beleza? Bom rapaziada, vamos lá então. Hoje eu vou comentar um pouco aí com vocês sobre a grande comunidade hacker, comunidade cheater aí do CSGO, né rapaziada? Vou passar pra vocês algumas coisas que eu andei vendo, pesquisando, notando, que pode sim tá acabando com o CSGO. Nosso querido, grande CSGO aí, finalizando o nosso game, parando o nosso game. Porque basicamente, galera, se a Valve não tomar nenhuma decisão, o jogo vai por água ou abaixo fazendo isso, beleza rapaziada? Bom galera, hoje eu vou citar com vocês aí alguns tipos de pessoas, alguns tipos de cheaters, né galera? Que eu dei uma preparada nesse tipo de conteúdo aqui pra vocês, pra conversar com vocês. É um conteúdo muito esplêndido, né? Que acho que não tem muito no YouTube. Então, se vocês deixarem muito like aí, eu vou tá trazendo esse tipo de conteúdo mais pra vocês, tá ok? Bom rapaziada, basicamente hoje eu vou falar pelo primeiro tipo de cheater. O famoso cheater legit hacking, né galera? Se você conhece alguém que cheita legit aí, marque ele aí, comenta ele aqui abaixo aqui no vídeo, fala com ele aí, pra ele parar com isso, entendeu? Comenta aí se você conhece ou se você já viu alguma pessoa fazendo legit hack aí. E eu vou explicar pra vocês que não conhecem o que é legit hack, né? Bom galera, basicamente o legit hack, ele é o tipo de hacker mais, mais canalha safado possível do CSGO. Por que rapaziada? Porque basicamente ele é um tipo de hacker, galera, que você não identifica que ele é um hacker entre aspas, certo galera? Justamente o nome já fala, legit hacking. É um cara que tá legit, que não tá com nenhum tipo de cheater. Legit, entendeu galera? Então é meio complicado isso, é meio difícil de explicar isso pra vocês. Mas, né rapaziada? É complicado. Bom rapaziada, e o que que acontece? Tem muita gente, galera, que utiliza essa base aí de legit hack, e esse é um dos piores hacks aí, porque tem muita gente hoje dentro do CSGO que tá jogando sério, que tá tentando upar. Então tem muita gente que às vezes não consegue upar de level, não consegue upar de patente, porque acaba encontrando muitos hackers dentro do CSGO. Comenta aí se você tá encontrando muito hacker ou coisa do tipo assim. Galera, basicamente, hoje, pra você jogar um CSGO no Prime, ele tá quase 80, 90 reais. Então é caro pra você tá jogando o CSGO hoje, entendeu? Não é barato. Você chegar a jogar o CSGO não é barato. Sai caro pra você jogar um CSGO. E tem muito esse tipo de hack, legit hack Prime. Eles não cheitam no CSGO Free, eles cheitam basicamente no Prime. Então, tipo assim, a maioria das vezes que você vê um legit hack, ele tá jogando basicamente contra pessoas legit, contra as pessoas que tão com a dificuldade imensa de upar dentro do CSGO, e acaba encontrando esse cara achando que ele é até muito bom, mas na realidade ele é apenas um cheater. Lembrando, galera, não tem como nem não falar pra vocês. Muita gente acha que o legit hack não é banido hoje dentro do CSGO. Mas, galera, a Valve sempre sabe quem cheita, entendeu, galera? Sempre tá de olho nessa rapaziada que cheita. E uma hora o VAC vem. Pode demorar um dia, pode demorar um mês, pode demorar um ano, mas uma hora esse VAC pode chegar pra qualquer momento, que é o tal famoso BAM Wave. BAM Wave, tem o famoso BAM Wave. É o BAM que pega geral mesmo, até a Skin Changer, que é difícil de ser pegado hoje dentro do CSGO. Eles acabam taxando, 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 sem dó, sem piedade, né? Agora vamos lá pro famoso hack safado, galera. O que que seria um hack safado? Um hack safado... Galera, o Keydrop tá com uma promoção muito especial. Se você vir aqui dentro do site e utilizar o código promocional DNXCSGO, você vai tá ganhando automaticamente quase R$5 pra você tá abrindo caixas. E se caso você vir cá e adicionar fundos, utilizando o cupom DNXCSGO, vários métodos de pagamento muito fáceis pra você tá depositando, você vai ganhar 5% de bônus e ainda vai participar dos sorteios exclusivos aqui do canal. Só preencher o formulário que tá aqui na descrição, incluindo facas. O hack safado, galera, é simplesmente aquele tipo de pessoa que cheita dentro do CSGO. Contra legítis também é um dos outros pontos mais chatos ainda dentro do CSGO, que esses caras cheitam contra pessoas legítis, entendeu? Outro ponto que eles, além deles cheitar legítis, eles ainda têm desculpa pra tudo, galera. Eles não... eles entram na partida legítis, sem cheater. Não, na real, com cheater, mas sem cheitar, sem ter nada ativado, sem estar tranquilo. Só tá injetado. Só que não utiliza o hack. E tudo pra esse tipo de hack é... Tudo pra esse tipo de pessoa. É motivo pra sair da partida, se não tiver conseguindo jogar o jogo, é motivo pra ele vai e ligar o hack. Por quê, galera? Porque, às vezes, tem muita gente que acontece o seguinte, tá jogando mal, não tá com o dia tão legal, né? Não tá conseguindo desenvolver muito bem hoje no dia. Começa a desenvolver, começa a jogar o bem o jogo, começa a desembolar. E aí, esse tipo de hack, galera, não aceita esse tipo de comportamento. Ele vai lá e cheita. Já aconteceu alguma situação dessas aí com vocês? Eu acredito que deve já ter acontecido. Galera, essa é uma das piores, piores situações de hoje pra tá acontecendo aí. E agora, falando um pouco sobre os tipos de hacks hoje dentro do CSGO, eu só não quero falar dos outros hacks, porque vocês já devem saber que é os hacks, que são os hacks que giram, os HVH que acontecem. Esse tipo de hack aí é irrelevante, certo? Bom, galera, então o que que acontece, família? Agora eu vou falar um pouquinho da minha pequena opinião sobre esse tipo de hacks. Galera, isso tá acabando com o CSGO, entendeu? Simplesmente o CSGO tá sendo totalmente destruído por algumas pessoas, porque justamente por essas pessoas estão cheatando, muitas pessoas vão abandonando o CSGO, que vai falando assim, esse jogo não é pra mim, eu não consigo jogar bem. E às vezes você até é um bom jogador, mas você tá jogando contra um hack sem saber, ou coisa do tipo assim, entendeu? Então, galera, velho, eu até apoio uma rapaziada que cheita, mas é aquela rapaziada que cheita no famoso HVH. Se você não conhece o famoso HVH, é hack contra hack. As duas pessoas estão cheatadas em ambas partes. Então isso aí acaba facilitando a gameplay dessa rapaziada aí, que tipo, facilitando entre aspas, né? Mas todos estão facilitados. Então acaba que nenhum é tão privilegiado quanto o outro, certo, galera? Aí o que vai ganhar é o cara que for o hack melhor, e o que tiver mais reflexo, mais rápido pra tá coagindo aí na situação, certo? Galera, bom, espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo aqui no canal. Se caso vocês gostaram, é muito importante que você avalie esse vídeo com um like. Deu muito trabalho essa segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque a primeira não gravou o áudio e eu fiquei muito triste, porque eu tinha feito um bom conteúdo justamente como esse. Esse aqui ficou bom também, mas o outro também tinha ficado legal. Eu já tava pronto pra editar, estou cansado, agora tô trabalhando. E aí, mesmo assim, perdi o conteúdo pra vocês, beleza? Galera, keydrop.com, se você não utilizou o keydrop ainda, o keydrop dá skins totalmente de graça. Utilizando o cupom promocional DNXCSGO, você ganha automaticamente 50 centos de dólar, mais 5% no seu depósito. Então se você for lá dentro do site, lembra de utilizar esse promo code. Um grande abraço pra todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou!